E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Se eu sou o PVC, eu vou te comentar na tela. Mas se eu jogo futebol, tem Coca-Cola na favela. Você tinha feito até a comparação, eu entendi a solução e a sua missão. Mas na verdade lá não é conhecido somente para os aeroportos. É para o MC que voa, mantendo os pés no chão. Mantendo os pés no chão, mas pra mim, meu mano, você é o mais cuzão. Lá estudantes é legal, o Fortaleza é a cultura. Seca a bolola, o mais importante que é a de apostura. Cadê a apostura? Não importa, eu tô na estrutura. Eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura. Agora me fala, qual batalha que tem na sua? Tem várias batalhas que tem na sua. Tem várias batalhas que colam vários, mano, que é da rua. Mas você não entendeu que eu tenho habilidade. MC que é MC, vai quatro cantos da cidade. Mas aqui eu vou falar. Não importa porque eu vim te explicar. É no quatro canto que eu comecei a cantar. Isso aqui não é de aposto, mas cadeiras vão virar. Sem maldade eu moro, hein? Falo que o amado vai virando e eu não. Cadeiras vão virar, tá tudo bem. Porque hoje cadeiras vão virar, mas pescoço vão também. Mas pescoço vão também. Pescoços viram e tudo passa. Mas não importa porque é uma nuvem de fumaça. Eu tô voando, volto igualzinho, MC Post. Eu virei o pescoço, perdeu pra Emily Rose. Sem maldade essa rima tirou do estojo. Emily Rose pode vomitar que o flow do pai vai dar um dojo. O dia tá lindo, clima ensolarado. O aplauso voltar depois de um mês e matar um fracassado. Salve de palmas, família! Esse é o Neo, eu trago estrutura. Eu sou o anel que satura o ecossistema dessa cultura. De toda expansão, de todo sapiel. Porque eu só tenho que ver teoria da criação. Ele é próprio, igual no turno. Sua rima foi uma merda. Ele é o anel de Saturno e a boca de Cisterna. Você tem que ver que você só vomita. Não adianta você não agita. Não tem nível, você só grita. Eu não grito porque eu sei MC. E gritar é presente porque tem que interagir. Falou que eu sou um vomito, para pra refletir. Vomito é verdade que você não aguento ouvir. É verdade, mas é que eu perdi batalha. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceira eu vou além. Ai meu Deus. Pede pra ele tirar o faroíba. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. E parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Tem algum cara atacando minha dupla. Esquecendo meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra a mim. Você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado. Pede pra mim. Meu parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Cê vê eu sou mau aluno, eu vi pra ser um bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo. No momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Por isso que você é boa, tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendi e não esquece. Que quem muito fala não faz nada. E eu tô vendo falar muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prédio não é nada. Na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Se eu falo tudo, calma. E agora a história continua. Pronta. Meu parceiro, você não é nada. Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu vir arrepende. Você pode ir até me matar nessa batalha. Não esquece que eu boto mais forte. Se é Mark Frye. Tá bom. Só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o canto minado. Fiz a loucante errado que tu volta sem a sua. Ele ia entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Cê mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Pelo de você, toma só, gente. O que que cê vai fazer? Pelo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, filha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É legal, entendeu? Porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Depois o oceano tá lá embaixo, lá embaixo não atinge. Lá embaixo não atinge. Lá embaixo não atinge. Você falou de tigre, eu sou leopardo da Vinci. Aí cê saca, porque eu já tô na responsa. Mas pra ganhar os peixes, eu não sou amigo da onça. Cê pode ser um leopardo, pode ser um leonardo. Mas como MC, você só apresentou retardo. E não importa, eu faço uma levada pro molde de lixo. Você não é de cabro, eu sou MC de capricho. MC de capricho. Aqui não é capaz de caprichar nas besteiras e todos os versos que faz. Aí, Leonardo tá à toa. Eu sou o Michelangelo. Uma obra de arte em pessoa. Uma obra de arte em pessoa. Só que ele não faz a rima e não tá à toa. Por isso que eu tô desenvolvendo. Eu sou o Mestre Splinter. Michelangelo, cê só tá aprendendo. Essa que é a parada. Mestre Splinter combina em ser o rato de quebrada. Aí. Eu sou o cara verdadeiro. A tampa que você me deu, eu voei igual do poeiro. Eu não sou o rato de quebrada. Eu tô mais pro rato da França. Tipo o Ratatouro, eu tô trazendo a esperança. Mas eu faço de improvisação. Ele é o Antonego. É bom criticando, cozinhando não. Cozinhando não, porque eu não sou matar-chefe. Eu sou hip-hop, eu tô mais pra cama, aster flash. Aí, você entende? O cara... Bolo no momento, eu testemunho. Vou matar essa dupla de Guarulhos. Infelizmente amanhã mais estudantes vão fazer falta aluno. Mas calma aí, pera aí. Sabe, por favor, só amanhã. Então hoje eu vou ser um professor. Cê entendeu como é que é? Porque eu dou trabalho, mata a dupla de GR. Pra chegar aqui, mata-se, matamos pra caralho. Aê, na moral, GR me lembra o aeroporto. Alguém traz um avião pra eu comportar eles e tira do meu bolso. Aê, sem vontade, você não é cruel. É professor na minha casa, ela casa de papel. Eu só lembro da aeroporto, eu moro a fé. Sem mamonas, sem batalhas. É bovinho, só lembra do que quer. Aê, cê entendeu? Sabe, eu vou além. Se eu tô no bolso ou se eu não tô. O importante é ter as de cem. Como que eu só lembro do aeroporto? Em pleno 2022, seu Apolo já colou na Estudantes. E lá ele ganhou dos dois. Sem maldade, eu lembro de tudo que tem lá. Já saí da Zona Oeste pra colar e te amassar. Mas você vai me amassar e eu tô fazendo poesia. E hoje em dia, aposentado. E eu batalhando todo dia. E aí, cê entendeu? Pois você é um vacilão. Pega os méritos do passado, enfia na sua bunda. O que eu faço aqui é concretização. Ah, demorou. Na moral, você só tá de drama. Se eu tô aposentado, o que que tá rimando aqui? É um holograma? Eu não tô entendendo. E quem tá aqui vai ser freguês. E hoje vai apanhar pra aposentado a mais de um mês. Por aqui eu te negolo. Já que veio de la poste, eu te roubo. Cê perde a bola. Uh, tudo bem, meu mano? Você tá ligado que agora eu vou chegar no N. Nunca vai ganhar de mim. Veio com decorada de burro e de roupa. Esse cara tava escrevendo letra no camarim. Fala, não, não. Mas você não dá dinheiro e nunca rimou com habilidade. Eu posso não ter acordo grid. Mas eu tenho, mano, a força de homofáter. Cê tá se achando muito? Pra mim ser só é o Zé Buceta. No esquerdo tudo vale a carga da minha caneta. Enquanto eu faço reto por aqui que eu tô na pista. Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista. Uh, sem maldade, wow. Você não anima o baile, é. Você nunca tá cargada a caneta. E muito menos manda suas irmãs no freestyle. Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço. Você não serve pra ser caneta. Você é lapiseira. É caro, mas lembra fácil. Aí, na moral, não quebra o fácil. Na moral, sou invencível. E pra provar, não quebra o fácil. Porque na rima eu sou flexível. Enquanto eu mostro. Na moral, meu mano que seu refrão é aquele. Você falou que eu não animo o baile. Desço o pai baixo e faço parte dele. 3, 2, 1 Eu vou descer por Mane também Acertar minha bola fora Acertar com o vacilão subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile boia Você achou do palco Você deixou do palco Na moral pode ficar Você achou o seu lugar Assiste quem sabe rima Cor, 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 Cor O Paulo se achar bom Mas é bom na improvisada Fica aí de baixo Você achou só caminhada Ô, sem maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta e uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou brincar suave, eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo um plateia em MC Ô, 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 ô Improvisa, eu prossigo no movimento Falando ainda pesada e infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento Mano, eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha Ô, apunhão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandam rimas pra minha dupla E que eu vou sentir também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ele sentiu, vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente, mano Eu não tenho manhaja, de boot de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega, você pega, cuzão Eu só dou papo reto Não te atrope nem, eu sou cuzão Sabe o que eu vou fazendo, eu tinha improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em índio eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tava no mínimo com rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Realmente eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu nunca me menti Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Demorou parceiro Mas cê tá ligado Que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque cê foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse E vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo com desinfetante Aí cê fala que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui É falso Ou vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água Que tu é um inseto No meu parabrisa E eu não vou fazer Que minha vontade Tá ligado Meu parceiro Que eu falo acontecer Só vou jogar água Que você é um inseto No meu parabrisa E a duzentos do vento Leva você O vento leva meu Então tá bom Então tá bom